Olá meninas e meninos que acompanham o canal, gente, começando mais um vídeo aqui. Hoje dei um pula da cama, hoje acordamos cedinho, gente, era seis e meia, sete horas por aí, porque hoje vamos fazer a nossa primeira viagem, primeira viagem, sério, gente, depois que nós pegamos o carro, nós pegamos o carro, início de março, acho que era dia 3, entrou o negócio de pandemia, a gente tinha uma viagem duas semanas depois que a gente pegou o carro pra ir, só que cancelaram tudo, fecharam o hotel e tal, aí não deu pra gente poder viajar. Mini viagem que eu digo é que a gente vai ir agora, são 8h49 e vai voltar no mesmo dia mais tarde, né, gente, daí chega a noite aqui em casa. Aí o que que acontece? Vamos fazer a nossa primeira mini viagem, espero que seja a primeira de muitos, porque a gente vai visitar o pai dele, que ele mora em Guapimirim aqui no Rio de Janeiro, ou seja, vamos sair só da cidade do Rio, mas vamos ficar no estado. Peraí que tá escuro, escuro demais. Minha mãe tá ali atrás, dá um oi, mãe. Oi. Aí a gente não vê o pai dele, deve ter uns 8 meses, porque entrou esse negócio de pandemia, né, aí não podia ver e tal, quarentena, essas coisas todas, né, aí agora vamos ver ele visitar, vamos buscar minha cunhada, né, que ela também vai com o noivo dela, aí eu vou gravando pra vocês, gente, gente, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E oi lá atrás. Fala, mãe. Fala o que que tu quer falar. Tô na hora de brilhar, vai. Clica bastante no canal da Lidiane. Olha, gente fina, hein. Gente fina. Gente, já buscamos, na verdade já estamos com a chuca, nove minutos. Dez minutos. Dez minutos, já buscamos os nossos padrinhos, quer dizer, eu sou padrinho de vocês, e vocês são padrinhos do baby. Já estamos aqui na viagem, primeira viagem, né, amor, de estrada. Gostoso andar assim? Muito bom. Muito bom, né? Ai, gente, vou gravar pra vocês a vista, que vista bonita, hein. Aí eu vou chamar vocês. Tchau, tchau. Chegamos aqui em Guatê, gente. Tá com o meu sogro, meu sogro aqui. Dá oi, sogro. É só te conhecer. Fala, Danora. Fala, pessoal. Prazer. Rubem. Rubem e Rubens. Gente, agora vamos conhecer... Não, não vou mostrar não. Não, não vou mostrar não. A suposta casa da minha cunhada. Ai, meu Deus. Ela veio ver, né, quem que tá aqui, que você vai fazer a obra. Isso, dia da obra, gente. Olha, vai no canal dela, que ela tá gravando, tá gravando, né? Vai, 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 tá? Aí vamos conhecer, e vocês vão ver no canal dela se ela mostrar, né? Ai, gente, tô ansiosa. Imagina, minha cunhada vem pra Aguapi. Já tem uma casinha pra vir pra Cachoeira. Agora, nós vamos almoçar. Tô todo mundo aqui, ó. Esse azinho, Matheus ali atrás. Ai, gente, vai alimentar a baby, né? Esse carro ali de sua filha. Já almoçamos, gente. E agora, porque o nosso sorvetinho muitos anos, gente, que eu não comecei daqui Magnus. Eu vou comer de novo o chocolate. Muito bom. Já almoçamos, gente. Aqui tem uns chalézinhos tão bonitinhos ali, ó. Tão bonitinho. Aqui, a facada. A facada. Acabei de levar uma facada ali, gente. Tu não ficou pra fora, não, tá? Que tu também levou facada. Gente, é caro o negócio aqui, né? Mas é bom, né, irmão? Vale a pena. É, vale a pena. É uma vez por mês. É, por mês. Muito de vez em quando que a gente faz isso, então vale a pena. Bora. A gente queria ir pra Teresópolis, só que tá tudo fechado. Como meu sogro é morado aqui de Guapi, a gente entrou com o comprovante de residência dele. E a gente ia dar uma esticada até a Teresópolis pra mim conhecer, que eu nunca fui. Tá quente pra caramba o couro do carro. Aí eu queria ir em Teresópolis, só que tá tudo fechado. Decidimos, gente, ir aqui na cachoeira é só molhar o pé. Já que a gente não vai pra Teresópolis, a gente molha o pezinho aqui, né? Só pra não dizer que veio à toa. Aí eu vou tirar minha sapatilha de cristal aqui e vamos molhar os pezinhos antes. Tá gelado? Vai, me dá colina aqui. Eu tenho que tirar meus sapatinhos. Você tira pra mim? Vou tirar. Gente, estamos aqui, olha, com o pezinho na água. Tá botando a minha canela. Olha isso. Só pra dizer... Não, eu não quero girino, não, não. Obrigada. Ai, que medo. Não, não faz isso, por favor. É, olha isso, gente. Ai, que medo. Vira sapo. Ai, vira sapo, gente. Para! Para, por favor. Você jogou em mim. Amor, tá com ela com desvestida aí, amor. Ah, não. Ah, não. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Minha sobrinha tá ali em cima. Ai, gente, estamos aproveitando, né? Molhando o pé. Minha coelha. Aproveitando muito. Curtindo a bichoeira. Nossa, mas tá muito fresquinho. Olha o ventinho, que delícia. Eu deixei minha sapatinha ali, de cristal. Minha bolsa. E estou aqui com a canela na... Não tá nem molhando a canela. Olha, gente, que delícia. Já tá na minha canela, sim. É o que temos pra hoje. Ai, muito bom. Aí é assim, olha. Tudo rasinho. Aí a água corre. Acho que tá correndo pra... Pra cá, sim. Gente, agora estamos indo pra... Onde? Pra casa. Pra casa. Estou feliz com isso. Fiquei. Olha, eu fui na caixeira aqui, ó, gente. Ai, não vou focar. Ali, ali. Agora vamos pra casa. Que chato. Não quer ir embora, não. Gente, desculpa o chiclete aqui, porque eu... Não vou tirar agora, não. Acabei de botar o chiclete, não. Gente, eu gosto assim. Quando dá a ideia, o pessoal topa na hora. Toma na hora, vai ter que cunhar. Aí é horrível quando a gente dá a ideia. Mas quando eu olho isso, acontece assim, sabe? Pois é. Aleatório, né? Quando marca, vai acabar. Quando marca, vai acabar. Ou chove, ou algum vai, ou outro vai. Pois é. Aí a gente ia pra Terezópolis, só que lembramos que poderia estar fechado, né? Pra não arriscar de subir a serra à toa e descer a serra, nós preferimos voltar pra casa. Sendo que tá muito cedo. Tá muito cedo. São três da tarde. É aqui que inventamos. Vamos pra Calvacabana? Vamos pra pra praia? A gente tava precisando molhar o pezinho no mar, botar pro mar. Ai, gente, mano. Mais de quatro, acho que esse ano eu não fui na praia. Ai, não me desculpe, eu peguei o caminho errado, não, tá? Pegou o caminho errado. Que droga, vai recalcular. Ah, mas é real. Vamos pra Angra, mano. Ah, não, também não, né? Não fala com isso. E aí, peguei o caminho errado. De novo, amor. Puta mesmo, caramba. Acho que ele quer fazer surpresa, velho. Ele vai pra Angra. Não, vai ser lá na Brasil, velho. Brasil. A gente tem que pegar... Recalculou. Recalculou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, no Brasil. É porque a gente tem que pegar a linha amarela, né? Aqui é Brasil, velho. Aqui é Brasil mesmo, velho. Aí quando eu fiquei conversando, pode ver que eu não rei nenhum caminho. Aí depois eu vi, sei lá, uma púrguia assim, é, vamos acabar de... É. É, é do jeito, meu Deus. Até assustou. É, eu errei caminho um. Aí foi o outro. E errei de novo. E o cara é São Paulo. São Paulo. Porra. O que eu vou te contar? Pois é. Aí, gente, vamos... Meu Deus do céu errei outro. Ah, não, não acredito. Sério? Eu errei. Errou de novo. Não, errou não. Errou não. Ah, eu tenho que dar uma volta. Ah, não, retorna ali. Não, eu tenho que dar uma volta. Aí, gente, nós vamos passar em Copacabana. A gente ia pra recreio, né? Só que recreio, ela quer andar no patinete, né? Não, eu nunca andei naquele patinete. Eu também não. Aí vamos andar, né? Uhul. Aí, em vez de ir pra recreio, que eu acho que não tem patinete, vamos... Pode ser replicado, não? Ah, bicicleta eu acho que é mais cara. Não, é baratinho. É baratinho. Mentira. Vocês tem então? Tem então. Uhul. Aí vamos pra Copacabana. Molhar o pezinho na areia. Molhar o pé de novo na areia, gente. Molhar o pé na água. Aí, quando chega lá, eu gravo pra vocês. Gente, estamos morrendo de rio aqui porque a gente pegou o caminho errado. Pegamos a ponte Rio-Niterói. Gente, não. Pelo amor de tudo. Quem for de Niterói e quiser dar abrigo aí, ó. Tem dinheiro pra voltar, não. Dizia, era pra gente ir pra direita. Fomos pra esquerda. Aí a gente, cadê não tem retorno, não? Vocês ainda falaram, não, é pra esse lado aqui. Eu tava rompendo. Eu não falei nada, graças a Deus. Não, 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 filho. Falou assim, eu falei assim, pô, ali pra direita ia pro centro. Isso que eu falei. Gente, é a ponte. É a ponte. Aqui, gente. Pelo pior que não tem retorno. Não tem retorno. A gente vai ter que pagar pedagem pra ir, pra voltar. E a gente vai ter que pagar o pedágio, fazer o retorno, pagar de novo. Eu vou na carona. Matheus já tá colocando o outro Matheus pra dirigir. Mas acho que na volta não paga, não. Será? Acho que não paga, não, né? Ai, gente. Era... Vou só eu... Trânsito. Não acredito que tem trânsito. Vou virar pra vocês, pera. Gente, isso não é trânsito, não, né? Não, não. É sinal do meio da ponte. Sério? Tem um sinal? Não. Vocês estão de zoeira com a minha cara. Olha isso, gente. Rio de Janeiro. Lindo. A gente não caiu ainda, não. Olha, que lindo, gente. Olha a roda gigante lá. Não, tá desceçando o turismo. Olha. Estamos... A gente tá perdido. E outra, se ficar muito no trânsito, vai ter... Meu Deus. Gente. Só tem que ir empurrando, irmão. Gente, finalmente consertamos o caminho. Fomos pra Niterói. Que ferrengue. Sério. Pois é, de Copacanã. Quase que a gente erra de novo caminhar. Ia pegar a ponte de novo. Mas a Copacanã, gente, o GPS é horrível. Fala sempre. Ela fala assim. Vira... É... Vira... Permaneça à direita e depois entra à esquerda. Aí, nisso de entrar à esquerda, era pra retornar de novo. Deus me livre. Tá maluco. Aí, estamos indo. E é só o quê? Finalmente. 4h30. Aquela hora era 3h20. 3h e pouco. Quase uma hora. Até 15 minutos a gente chega. 15 minutos a gente chega. Vamos chegar quase anoitecendo. Mas tudo bem. Pena que não tem nem o sol pra gente ver o pôr do sol. Queria muito. Queria muito. O mozão até trocou a direção aqui com o Matheus, né, amor? Cansou o pé? Eu sei. Cansou o pé. Agora o Matheus que tá dirigindo. Gente, pra avisar, ele tem carteira, tá? Eu falava assim, caralho, é esmão saio. Não é porque o pessoal vai que acha que cansou, trocou, né? Eu não tenho carteira. Tem carteira, eu sei. Ele dirige já. Eu não tenho carteira. Gente, o vento deve atrapalhar aqui o som Acabamos de molhar o pé Na água, não na areia Tá gelada Muito gelada, mas tá vazia Olha isso, gente Quase ninguém Caraca, muito top A gente precisava, pelo menos Coloca de tantos erros, né, da viagem Merecido Tipo o cachorro correndo atrás do pombo, gente Muito engraçado Bom dia, mais Pra todos Durante a semana, né Aí, gente, vamos ver se a gente consegue aquele patinete Eu nunca andei naquele patinete Pra poder andar ali Na orla, né Gente, conseguimos pegar o patinete Olha isso Como que acelera aí? Tem que puxar o babo limpo agora? Só que olha lá Olha ele lá Muito engraçado a minha andando Olha lá Ih, mas tava visto Ai, gente, é muito engraçado Olha isso O gosão tá andando Pra caramba Ele foi lá embaixo, olha Num sinal que tem lá embaixo E agora ele deu a volta Ele tá ali Lá embaixo Olha, daqui a pouco ele tá vindo Olha, ele vai voltar agora Pelo menos, né Só pra tirar um gostinho Sim, é muito legal Muito legal Gente, eu prendi Olha lá Vou filmar pra vocês verem Olha ele vindo Olha ele vindo, gente Atrás da bicicleta Lá vem ele Olha que legal Dá tchau Muito legal Agora quem vai A Bia anda direitinho, gente Lá vai ele Olha, pega o impulso E vai com tudo Olha lá Olha, ele vai pegar o impulso Já vai Já vai Gente, chegamos ontem de viagem Acabei nem gravando nada pra vocês A viagem que eu falo Foi o bate e volta Nossa, que dia maravilhoso, gente Foi muito engraçado Mas conseguimos chegar bem em casa Nós erramos o caminho Várias vezes Fomos parar em Niterói, gente De Copacabana Fomos pra Niterói Aí nós abastecemos, né Que a gasolina já tava quase acabando Fomos pra Copacabana Molhei o pé na água da praia Meu esposo, minha cunhada e o noivo dela Ficaram andando de patinete, né Eu não quis me arriscar Porque eu tenho que pensar em mim E na neném, né Imagina se eu caio Levo um tombo, né Aí eu acabei evitando andar Pra não ter risco, né Imagina É melhor Se eu não andar Eu sei que eu não vou cair Imagina eu ando lá Levo um tombo Quando a gente não quer Tudo acontece Aí eu fui Fiquei tranquilinha Só de olho Na vontade de querer andar Mas não andei Aí, gente Ontem o que eu fiz? Cheguei Eu organizei aqui o Ministoque da nossa loja Esse daqui, olha É coisa pra mim Embalar Esses daqui já estão Embalados Aí eu tenho que Embalar esse Tem mais uma, duas, três, quatro Peças aqui pra mim Embalar E eu organizei aqui Tudo direitinho Tá vendo? Aí aqui, olha Ficou as novas t-shirts Gente Vão lá conferir Tem muita coisa linda Muita novidade Lá na loja Brooklyn Califórnia De várias cores Tem ticlópede, né É muito lindo E aqui embaixo Tem outras Tem da Barbie Tem da Você Que Lute New York Tem de Alien Aí eu tenho que embalar Isso daqui Porque amanhã Eu tenho que enviar Inclusive se você não conhece Minha lojinha Eu vou deixar aqui o arroba dela Lá no Instagram Infelizmente é só no Instagram No momento, gente Eu só tenho como atender por lá Por enquanto eu ainda não tenho site Mas quero muito ainda fazer um site Fica muito mais prático, né A pessoa vai lá, escolhe Faz a compra E eu só embalo pra enviar Só que no momento Eu só tô com o Instagram Aí eu vou deixar aqui Que é Piccolo Story Pra vocês conhecerem Aí fizemos ontem A nossa mini viagem Fomos ver o pai do meu esposo Que muito tempo a gente não se vê, né Meu sogro Ficamos um pouco por lá Almoçamos Foi muito legal Eu quero realmente fazer uma viagem De ficar tipo dois dias Três dias Porque a viagem, gente De ontem A gente ficou a maioria do tempo no carro A única coisa que a gente saiu do carro Ó A viagem foi no carro Chegando lá Nós fomos almoçar Aí tivemos que sair do carro, né Depois almoçamos lá no restaurante Voltamos pro carro Fomos ver o local Que a minha cunhada Talvez vai fazer lá Não sei Se ela vai ou não vai Vocês acompanham lá no canal dela Depois voltamos pro carro Fomos naquela cachoeirinha, né Aquilo não é bem uma cachoeira, né Um córrego, assim Cachoeira pra mim É aquela Coisa que cai, assim Tipo A cachoeira, né Aquilo é mais um córrego Onde passa a água da cachoeira Aí nós ficamos um pouquinho ali Depois fomos Entramos de novo pro carro E voltamos aqui pro Rio Aí fomos pra Niterói Voltamos Fomos pra Copacabana Voltamos Aí depois viemos pra casa Mas graças a Deus Deu tudo certo Mas eu queria muito, muito, muito Ainda esse ano Fazer uma viagem Aproveitar, sabe A barriga de gravidinha Pra poder tirar foto Viajar Só que esse ano, gente Tá muito Tenso, né Mas agora as coisas estão melhorando Os hotéis estão abrindo Tipo Acho que tá 50%, né De pessoas A metade do suportado Pra não ter aglomeração Ou seja A gente tá pensando muito Até o final da gestação Ainda fazer alguma viagem Pra descansar Pra relaxar Teve até uma seguidora Falou assim Lidia, por que vocês não fazem uma viagem? Vocês merecem É, tudo tem que ter um tempo, né Vamos pensar ainda Em fazer uma viagem Queria muito ir pra Angra dos Rãs Só que eu acho Que as praias de Angra Ainda não tão funcionando Aí o que que adianta? Você ir pra Angra dos Rãs E não ir nas praias Aí tem que esperar Mas eu quero muito Tem desse ano Fazer uma viagem top Com meu esposo Então, gente Eu já vou finalizar O vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Desse nosso passeio Então, olha Se vocês gostaram Não esqueça De deixar o seu like Clica bastante E requerida muito Na divulgação do vídeo Também se inscreva Aqui no canal Você que não é inscrito Pra poder fazer parte Dessa grande família E também, gente Me siga lá no Instagram Que é Lidiane Piccolo E vou deixar aqui na tela Pra vocês Que lá eu sempre Tô compartilhando Meu dia a dia Com vocês Nos stories Então me segue por lá Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau